Você só vai ser um pianista, cara, um cara incrível no piano, se você gostar de tocar piano, sabe? Se você gostar de ser cantor, você vai gostar de mexer dinheiro, se você realmente gostar de mexer com dinheiro, você vai ser um super profissional. Então eu acho que isso foi a coisa que eu mais entendi ali no passeando ao redor do banco. O que é? É você ter a oportunidade de criar um novo lance para uma coisa que você já faz. Claro que com uma super estrutura, você tem a condição, esse up, esse BTG, porque esse convite do BTG é como um up em tudo que a gente vem fazendo. E imagina você pegar uma música em que lá atrás, sei lá, 30 anos atrás, você faz um registro e hoje a gente poder melhorar isso. Não é o competir com você mesmo, tá? Mas é você melhorar, é você incrementar, é você... Novas possibilidades, né? E com essa estrutura, acalmaria de poder fazer as coisas tranquilamente e nos mínimos detalhes. Então eu tive todas essas oportunidades produzindo esse novo arranjo, essa nova música para o BTG, né? Então isso é muito incrível. Quando você tem uma coisa grande, quando você tem algo incrível para entregar, você pensa nos melhores. Eu tinha um grupo já de caras incríveis e que falei, poxa, para este projeto, esses caras resolvem. Eu estava ouvindo uma entrevista hoje de um amigo em que diz assim, poxa, como é importante a cultura, como é importante a música, né? Para dar uma equilibrada nessa vida que a gente tem, que já não é fácil, né? Eu fico pensando, os caras estão ali muito sérios. Eu vi uma turma ali incrível com um único propósito de dar o melhor para tudo e todos, né? E aí eu falei, poxa, que legal poder agregar isso, poder criar algo muito divertido e alegre que represente essa turma que trabalha com muita seriedade. Então não foi fácil, mas o resultado foi muito gratificante. Não foi fácil, mas foi muito feliz. A cada segundo, a gente apreciou a cada segundo aí de empenho, de alegria, né? Então eu não tenho dúvidas de que vocês vão gostar muito desse comercial, tá? Deu um BTG na sua vida? I'm free to do that, man. Ok? Vamos junto. I'm free to do that, man.